E aí galera, hoje a gente tá mais uma vez aqui com o Roblox A gente vai ir assaltar o banco e vamos tentar fazer algum amigo aqui Não tem ninguém na cozinha Deixa eu procurar se tem algum amigo meu aqui Galera Ah, o Júlio, meu amigo, ele não tá jogando hoje Porque ele não tá aqui Bora aí galera A gente vai ir lá, a gente vai tentar pegar algum cartão aqui Vou fugir normal Aí meu amigo aqui tá jogando outro jogo aqui Aí se ele falar alguma coisa aí, incomodar o vídeo Vocês mandam mensagem E me chama lá também pra vocês serem meu amigo Ou eu chamo vocês Aí gente, polícia aqui ó, polícia aqui De boa aqui, parar na lagoa De boa, polícia Aí ó galera, a porta aqui ó Novo bug A porta sempre fica aberta Isso aqui é um bug galera Eu que fiz Eu que criei esse bug Eu fui lá no canal do GamerMais E vi Vai lá no GamerMais também Segue ele lá que ele é meu parceiro Vai lá no canal do Geraldinho E segue também que ele é muito meu parceiro E é isso galera Aí já tô Ah galera Isso aqui tá travado ó Demais gente Ó Ó Não tem jeito de passar aqui mais Tá muito travado ali Isso aqui tá tudo bugado hoje Olha o polícia dando Fazendo bobeira Olha galera Tá bugando demais Aí eu vou ir lá pra base Pra dentro da base da polícia Tentar porque tem um Tinha um guarda Tinha um guarda aqui Ele aqui ó Esse ruim aqui Esse lixo Abra aí guarda Ele quer prender a gente Mas a gente Não vai deixar ele Prender a gente Fala Ah o Diego experimentou Não deu não 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 é o Júlio não É Não deu não Tem que esperar eu crescer Mais um pouco Que dá Então polícia Que mais não abre o treco Valeu tio Já deixou eu aqui dentro Não sei por que Aí ó gente Vou pegar Tentar Pegar o disfarce Aqui deles Pegar a roupa Ó Peguei Agora eu virei Tenente Gabriel Deixa eu pegar aqui Lanterninha Lanterninha e doze Gente Que é muito importante Para a sua vida Aí deixa eu chamar Meu amigo Para jogar comigo E aí Júlio Olha aí o armamento Que eu estou Júlio Eita gente Eu fui burro Eu estou sem cartão Como é que eu vou sair daqui agora A porta está aberta Mas fechou também Como é que tu adereça Ajuda 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 Aí gente Tem ninguém Eu vou ter que dar reset Para o vídeo ficar mais rápido Reset O boneco não deu reset Aí Me morri Agora espera Um Minuto Aí Aí gente Eu fui preso aqui Vou Fugir agora Sério né Estou preso aqui E vamos né Que vamos Aí a grade verde Abrir não abre Abriu Bora Comente aí No comentário Quem quer que eu faça Mais vídeo De Roblox Eu também Sozinho Eu também Sozinho Ô Júlio Chega Olha aqui A polícia Ô Júlio A polícia Tá tão boa Que só tem Três bandidos Procurando Nossa Só três Aí entra na partida Espera aí galera Deixa eu ver se o Júlio Entrou na partida O Júlio O Júlio O Júlio Tá jogando Do martelo Aí galera Se eles vêm incomodando aqui Comente lá Que eu nunca mais vou gravar A árvore de coelho Só falar Só falar Seja lá É que tá mandado Ai gente O guardinho aqui Andando Que bugou Aproveitar que ele bugou Não consegue sair daqui Ah O cartão dele Também bugou Sai daqui Ai bora fugir agora Missão impossível Tão 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 Aê Entra na partida Vamos ver se você Entrou na partida Galera Aí espera Que vai sozinho Isso aí Oxe Você entrou em outra partida Meu irmão Aí galera Toma o hino Toma o hino Que vamos Que o Júlio entrou Em uma partida Mas o celular dele bugou Né Aí nós vamos assaltar O Banco E a polícia Vai pegar a gente Ai a granada Ó O vidro vai ficar bem grande Bem longo O Júlio tá Já pega a pipoca aí O Júlio tá aqui Comigo aqui Né Sentado aqui Eles Quem quiser saber A idade dele O O número dele Vai lá no canal dele Ó Vai lá no canal dele Segue lá Geraldinho Mais conhecido como Júlio Vai lá Segue ele Chama Pergunta Pra ele Passar o número Pra vocês Pra vocês Serem do WhatsApp dele Aí vocês vão saber Mais sobre nós dois Aí ele vai Contar Sobre nós dois Aí fica ligado aí Galera Capou Não 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 Deixou aqui Não Ruim Olha lá Gente Olha que cara Mal Ruim Me deixou aqui Olha lá Gente A polícia Me prendeu Gente Aí não vai dar Pra eu tentar Escapar Gente O cara me deixou Aqui sozinho O vídeo Vai ter que ficar Por aqui Gente O vídeo Tá muito longo Aí galera Eu vou sair Aqui da prisão Quis É aí galera Pronto O vídeo vai ficar Por aqui Falou Salve Salve Cachoro